E aí Puxa da puta Eu acho que perdeu o olho 6 Veio Olha o nome de um coreano FT7 Tô lá no site do FT E traduzir Puxa Já vou, vai jogar a minha boca E aí Puxa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o brigueiro aí, como você vai tirando? Depois eu vejo. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Ah, errei. Menos 18. Caralho. E aí, tá? 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 E aí, tá?